Olá pessoal, já faz muito que não passo por aqui, não é? Mas hoje eu vim para matar saudades. Saudades de um tempo que já não volta mais. E de um presente no qual espero que um dia seja lembrado. Hoje quero falar do filtro de barro, do coador de pano, do pãozinho de queijo e da rede sempre na baranda. Mas não quero falar só das minhas lembranças, porque elas são tuas também. Você se lembra da rotunda? Daqueles lindos vagões? E da estação, que parece estar abandonada? Enjaulada e esquecida com a nossa história e o nosso progresso. E por muito que alguns tentem recuperá-la, a meus olhos parece em vão. O mercado velho que ainda resiste. Que pena, quase fechado. Temos feira de domingo. A garapa ou o caldo de cana. E o pastel? Será de queijo ou de palmito? De braços dados. Bolsa no ombro. É domingo, dia de missa. A Santa Cecília já está quase vazia. E na praça do centro, estudavam os meninos. E as meninas? Ai, as meninas! Mas se juntavam todos. Fios que dão volta à cidade. Lindos edifícios abandonados. E outros restaurados. Onde aprendi a nadar e fazer travessuras. E daqui, avistamos as torres da matriz com seu relógio. Que é isto que eu chamo de clube do pecado. Pois nos ajoelhamos para pedir perdão, mas não deixamos de pecar. Também temos a Praça da Sete. A fonte do centro. E o carrinho de pipoca. Com queijo claro. Árbores históricas que nos dão sombra. Janelas com pistas eletrizantes. E cachorros que buscam as sombras. Agradecido e com muito orgulho. Deixo as imagens dessa história. Que um dia sofrida. Hoje nos ensina. E espero que nos prepare para um futuro melhor. Obrigado. E quem sabe, ainda breve, podemos resgatar entre ruínas do nosso passado. E cuidar deste presente que um dia será lembrado. E quem sabe, ainda breve, podemos resgatar entre ruínas do nosso passado. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.